Paulo Guedes, vou pegar aqui, Paulo Guedes pede a donos de supermercados que congelem os preços com a inflação nesse patamar até 2023, porque ele está preocupado com as eleições. Vamos ver o que o Paulo Guedes falou, que foi um mico terrível nesse evento aqui, com o Bolsonaro com uma cara, podem olhar para a cara do Bolsonaro com atenção ali, cara de derrotado, de derrotado, para vocês entenderem o que aconteceu, vamos ver. Então nós contamos com essa cadeia, sabemos que vocês estão na ponta e vocês estão com a margem de lucro estreita, não é com vocês a conversa, a conversa é o seguinte, ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto, então ao longo da cadeia, trégua, é aquilo que você, João Galassi, disse muito bem o seguinte, nova tabela de preço, só em 23, trava os preços, vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses, nós estamos em uma hora decisiva para o Brasil. É o novo mantra, presidente Bolsonaro, nova tabela só em 2023. Ó, eu vou mostrar de novo, presta atenção, não no Paulo Guedes, no Bolsonaro. Então nós contamos com essa cadeia, sabemos que vocês estão na ponta, e vocês estão com a margem de lucro estreita, não é com vocês a conversa. A conversa é o seguinte, ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto, então ao longo da cadeia, trégua, é aquilo que você, João Galassi, disse muito bem o seguinte, nova tabela de preço, só em 23, trava os preços, vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses, nós estamos em uma hora decisiva para o Brasil. É o novo mantra, presidente Bolsonaro, nova tabela só em 2023. Esse é o Jair Bolsonaro com cara de derrotado, o Debbie Lloyd, justamente, dois caras absolutamente responsáveis conduzindo a economia do Brasil. Vamos então para a notícia aqui, que é importante para vocês entenderem, pessoal. O ministro da economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro pediram nesta quinta-feira que empresários do setor de supermercados congelem os preços até 2023 e reduzam a margem de lucro de produtos da cesta básica. Segundo o presidente, isso traria satisfação a uma parcela mais humilde da população. Então, nós contamos com essa cadeia, sabemos que vocês estão na ponta e com margem de lucro estreita, não é com vocês essa conversa. A conversa é a seguinte, ICMS, IPI, nós reduzimos esses impostos. Então, ao longo da cadeia, trégua, nova tabela de preços só em 2023. Trava os preços, disse o ministro da economia. Bolsonaro e Paulo Guedes participaram por videoconferência do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento Cadeia. Aliás, teve um leitor ontem que eu estava acompanhando no chat que estava falando que o cara deve ter trauma da palavra cadeia, porque o Bolsonaro está morrendo de medo da cadeia depois das eleições. E aí, disse lá, o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento é organizado pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. E aí, disseram o seguinte, o Bolsonaro pediu, devemos em momentos difíceis como esse, entendo, todos nós colaborarmos. Então, o apelo que faço para os senhores de todos vocês da cadeia produtiva é que nos produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível para a gente poder dar satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes, pediu Bolsonaro. Eu sei que a margem de lucro tem cada vez mais diminuído, mas também os senhores já vêm colaborando desta forma, mas colaborem um pouco mais na margem dos produtos da cesta básica. Então, esse apelo que faço aos senhores, se eu for atendido, agradeço em muito. Se não for, é porque realmente não foi possível, finalizou o presidente. Bolsonaro disse ainda ter fé em Deus que a crise causada pelo conflito da Ucrânia, olha que vagabundo, ele coloca a culpa novamente na guerra da Ucrânia, terá fim em breve. Esse é o genocida, esse é o cara que provocou mais de 660 mil mortes na pior pandemia da história e que agora nos lega uma economia em frangalhos, porque ele também não soube cuidar dos setores produtivos, dos comércios, das indústrias. O Brasil está tendo a sua economia desmontada, é terrível o que está acontecendo e a gente não pode deixar de falar a respeito de economia. Eu sei que é um assunto chato, é um assunto complicado, mas a gente tem que se manter aqui em cima desses assuntos aqui que são muito importantes e muito relevantes. O Brasil está tendo a sua economia desmontada,